Preciso censurar ainda o fato de que nos livros científicos e em jornais propriamente eruditos, até mesmo nos que são publicados por academias, passagens de autores gregos e até, ó vergonha, de latinos são traduzidos para o alemão. Que desgraça, os senhores escrevem para sapateiros e alfaiates? Acho que sim, e isso para comercializar bastante. Então permitam-me observar respeitosamente que os senhores são, em todos os sentidos, sujeitos vulgares, tenham mais honra no corpo e menos dinheiro nos bolsos e deixem os ignorantes sentirem sua inferioridade, em vez de fazer cortesias às suas carteiras. Para os autores gregos e latinos, as traduções alemães são um substituto tão bom quanto a chicória é para o café. Além disso, em geral, não se pode confiar que estejam corretas. Se chegamos a tal ponto, então adeus humanidade, gosto nobre e sentido elevado, a barbárie retornou apesar das ferrovias, da eletricidade e dos balões voando pelos ares. Arthur Schopenhauer